e vários asteroides estão passando perto da terra vários assim tipo de vez em quando esse tipo de coisa acontece mas ninguém costuma falar né a gente tá de olho aqui a gente vê e a gente fala não tem que gravar tem que falar sobre isso porque vários asteroides pessoal agora nesse início de setembro estão sendo descobertos passando muito perto fazendo rasantes absurdos com a terra entre a terra e a lua ou seja tão passando perto mesmo tá e às vezes a gente passa semanas meses sem ter um asteroide rasante passando entre a terra e a lua pelo menos não dos que a gente sabe não dos que são confirmados e agora do nada vários estão passando ao mesmo tempo e isso que vocês estão vendo são as órbitas de alguns deles tá Richard o que que tá acontecendo devemos correr para as montanhas né vamos dar uma analisada no histórico tá dia 4 de setembro agora teve um asteroide que colidiu com a terra lá nas Filipinas foi descoberto algumas horas antes agora no dia do dia 16 para o dia 17 de setembro a gente vai ter um asteroide de 350 metros de diâmetro que ele pode ter até 500 metros de diâmetro que vai fazer um rasante também muito grande com a terra esse com exceção dos outros ele vai tá passando mais distante do que a lua só que ainda assim a gente tá falando de um asteroide que pode ter meio quilômetro de diâmetro fora isso pessoal outros cinco asteroides só nesses dias agora né em torno do dia oito mais ou menos de setembro estão fazendo grandes rasantes com a terra passando mais próximo do que a lua isso eu tô falando esses cinco esses outros cinco só dos que vão passar entre a terra e a lua sim é asteroide para caramba Richard o que que tá acontecendo devemos correr para as montanhas para as cavernas né o porquê que isso pode estar acontecendo existe algum motivo a gente vai dar uma olhada na trajetória deles tentar entender o que que pode estar acontecendo um alerta que eu já deixo fiquem de olho no céu porque pode vir bólido por aí tá até porque quando a gente tem tantos asteroides assim a gente costuma ter mais bólidos mas como diria Jack que tá tentando entender tudo isso que tá acontecendo vamos por partes e todos esses asteroides são todos eles ou são descobertos em cima da hora antes de fazer esse grande rasante ou no caso né até mesmo antes da colisão como aconteceu agora no dia 4 de setembro a cidade 2024 rw1 foi descoberto poucas horas antes e veio a colidir com a terra mesmo na sorte que ele tinha só de um a dois metros caiu lá nas Filipinas tem imagens para quem não viu vou deixar no card aqui em cima ou eles são descobertos logo depois que eles fazem esse rasante na turminha de asteroides é tipo uma turminha de asteroides eles estão vindo meio que em grupo a gente vai atravessar uma rua que não passa carro nenhum e aí passam todos os carros todos ao mesmo tempo é mais ou menos isso que tá acontecendo né todos os asteroides estão passando na frente da terra ou atrás da terra ou no caso desse das Filipinas né até colidindo com a terra meio que tudo acontecendo ao mesmo tempo atropelou a terra é e lembrando pessoal tem o do dia 17 agora de setembro que no dia 16 ele vai tá melhor para ser observado no céu e a gente vai ter live aqui é o 2024 on ele tem uma média de 350 metros e ele pode ter até 500 metros de diâmetro hora pesada vai passar mais longe do que a lua massa ainda assim vai dar para observar com o telescópio do quintal de casa não é qualquer telescópio mas vai dar para observar e a gente vai ter live aqui já clica nessa Live já deixa lá o like já ativa a notificação para você participar tá bom além disso tem outros cinco asteroides isso que eu vou falar e vou mostrar para vocês agora é só dos que vão passar mais próximos mais próximo do que a lua Será que eles têm algo em comum para começar tá a gente já começa com esse aqui ó se liga isso isso que vocês estão vendo é a trajetória do asteroide 2024 rz2 ele foi descoberto agora em 5 de setembro pelo Mount Lemão tá e ele faz o razante quando um dia antes 4 de setembro ou seja ele só foi descoberto depois que ele fez esse grande razante com o nosso planeta só se ele tivesse fazer um estrago já teria feito né aí que tá ele passou a 0,7 vezes a distância da Lua seja 70 porcento da distância da Lua e o tamanho dele que foi estimado é de 7 metros mas pode ter qualquer coisa entre 5 e 12 metros de diâmetro tá na lista de prioridades da ESA depois a gente vem para esse outro aqui ó que asteroide é esse encher de 2024 rl3 olha bem a trajetória dele ele foi descoberto no dia 5 de setembro pelo Catalina Sky Survey e sabe quando que ele fez o razante Cris um dia antes ou seja a gente só descobre ele depois de lidar o razante com a terra isso é simplesmente absurdo né o like né o like ele tá passando agora aqui que eu tô sentindo o dedinho que a gente vai gostando do vídeo não esquece vocês podem fazer razantes deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo Richard eu quero ajudar ainda mais e tem meu nomezinho aí passando aí na tela é só você clicar aqui embaixo em tornar-se membro e seja membro para ter acesso ao conteúdo exclusivo ainda por cima daquela força para o nosso canal galera do meteoro fazer um razante no like olha que legal fazer um razante no like então voltando né esse asteroide 2024 rl3 ele é descoberto no dia 5 de setembro mas ele fez o razante um dia antes no dia quatro tamanho seis metros pode ter de quatro a dez metros chance de impacto ele tem no cumulativo um para 3,8 milhões ou seja é quase nada de chance de impacto é que só não retiraram não sei porque provavelmente vai ser retirado da chance de impactar quando que seria esse impacto 2035 ou 2048 lista de prioridade da ESA ele tá na lista de prioridade da ESA aí a gente tem um outro aqui ó e aqui tá a chance de impacto porque você sabe que quando eu mato a cobra eu mostro a cobra tá aqui ó chance de impacto 2024 rl3 e tá aqui no cumulativo um para 3.8 milhões ou seja é muito difícil ele vir a colher de com a terra aí a gente tem esse outro ao 2024 rr3 esse ele foi descoberto quando no dia 5 de setembro pelo observatório margo lá na crimeia 5 de setembro tá e olha que órbita maluca que ele tem né é como é ele tá bem que nada ali né com relação a eclíptica bem louca bem bizarra foi descoberto no dia 5 de setembro mas o arrasante dele foi no dia 7 de setembro ontem ele fez o arrasante passando mais próximo do que a lua tamanho 15 metros de diâmetro esse já dá um medinho já é um chefe a Bins que ele viesse a colher de com a terra já poderia ser um tanto impactante de fato né isso porque chefe a Bins que tinha cerca de 20 metros de diâmetro e quando colidiu lá na rússia em 2013 fevereiro de 2013 ele deixou mais de mil pessoas feridas então um asteroide desse tamanho já dá para dar uma onda de choque legal aí causa mais preocupação é como a gente tá enxergando pouco porque a gente tá descobrindo dois dias quatro dias antes é apesar que depende do ponto de vista né a gente antes não conseguia descobrir nem isso né então já tá melhor do que antes obviamente melhorou mas mesmo assim dá uma preocupação porque é a gente se descobrisse um que tá chegando aqui que é grandão não teria muito tempo do não daria não teria muito o que fazer não mas esse então ele tem cerca de 15 metros de diâmetro qualquer coisa entre 11 a 25 metros mas calma porque tem mais tá isso que vocês estão vendo é um outro asteroide pessoal mais um ó 2024 RH3 esse ele tem chance de impacto para o futuro já que eu vou falar ele foi descoberto no dia 5 de setembro pelo Moonbase South Observatory que fica lá na Namíbia ele foi descoberto no dia 5 só que ele faz razão de quando dia 7 dois dias depois ele passa de evacuar uma cidade por exemplo olha eu acho difícil né daria tempo de fazer um caos numa cidade ou alguma coisa assim aproximação 60% da distância da lua tamanho estimado 7 metros de diâmetro pode ter qualquer coisa entre 5 e 12 metros de diâmetro chance de impacto porque se ele tem chance de impacto no cumulativo pessoal e como vocês sabem que quando eu mato a cobra eu mostro a cobra daqui ó tá aqui o 2024 RH6 chance de impacto no cumulativo são 11 chances de impacto no geral tá mas considerando todas é uma para 450.000 uma para 450 mil ainda assim é difícil para caramba desse impacto realmente acontecer e não é para agora tá nas próximas 11 grandes aproximações que ele vai fazer todas essas chances de impacto são a partir do ano de 2066 então até lá muita coisa pode mudar calma que ainda tem mais né isso que vocês estão vendo é o asteroide 2024 RH7 esse ele foi descoberto agora em 2007 pelo Observatório Mount Lemão também assim como aquele primeiro e o rasante ele faz no dia dia 8 ou seja hoje é hoje que tá acontecendo esse rasante descoberto ontem no dia 7 e rasante acontecendo hoje a quanto de distância Richard 40% da distância da lua tem chance de impacto não ainda bem né quatro metros de diâmetro não é tão grande né seria uma grande bola de fogo no céu uma grande explosão nos céus mas ainda assim não colocaria a terra em risco nem mesmo a nível local tá então então poderíamos ficar tranquilo mas ainda assim nem bola de fogo vai ter porque não tem chance de impacto mas ele pode ter qualquer coisa entre 3 e 7 metros de diâmetro Richard porque que isso tá acontecendo aí que tá pessoal isso por incrível que pareça parece ser um grande acaso porque logo quando a gente vê vai sei lá tem vários asteroides aí perto da terra né então dá impressão de que existia ele tem um objeto muito grande talvez aquele que vai passar agora dos dias 16 e 17 de setembro pode ter até meio quilômetro de diâmetro talvez ele ou qualquer outro objeto não é muito grande se fragmentou em vários e tá passando todos eles aqui só quem que tá é isso o que vem na nossa cabeça e algumas vezes pode ser de fato o caso não é o caso desse tá isso é de fato um grande acaso por incrível que pareça isso porque como vocês estão vendo aqui atrás desse vídeo ó ó se liga nisso e olha a órbita deles todas comparadas perceberam não tem nada a ver a única similar similaridade que a gente pode encontrar aqui é que eles não vêm de uma região central do campo de asteroides aqui do cinturão principal de asteroides que fica entre as órbitas de Marte e de Júpiter aqui olha a órbita de Júpiter aqui e olha a órbita de Marte aqui repara que nenhum deles vem aqui dessa região mais central e isso é incrível né porque geralmente os asteroides eles vêm bem dessa região aqui do cinturão de asteroides não que eles não tem o senhor ser originado aqui pode ser que eles tenham ser originado aqui mas foi há muito tempo atrás alguma coisa há muito tempo mesmo tirou eles daqui dessa região e colocou eles numa órbita mais próxima da Terra talvez sei lá seja até vestígio da Terra né de quando a terra foi formada de quando os planetas rochosos foram formados para você ter uma ideia eu perguntei até para o meu amigo Marcelo de 5 o astrônomo né lá do projeto exos que eu faço parte também de estudo de monitoramento de meteoros aqui no Brasil e ele disse o seguinte eu perguntei Marcelo será que tem alguma relação né porque afinal de contas a gente não vê nada eles estão passando todos meio que ao mesmo tempo né perto da Terra a gente tá descobrindo vários né mas eles não tem uma órbita parecida uma com a outra aí né tem uma outra até que bate um pouco da órbita mas a maioria vocês percebem que não não tem muita similaridade não ele disse Richard parece que não tem uma ligação obrigatória entre o parentesco dele como a gente consegue perceber de fato né ele confirma para gente o Marcelo que a forma manja demais do assunto né não preciso nem falar e ele confirma isso para gente não é só um palpite seu agora a gente tem a de fato a gente tem a consultoria e de um especialista de um especialista no assunto Marcelo além de astrônomo ele é coordenador do projeto exos e ele faz estudos justamente sobre meteoros né ou seja asteroide meteoro esse tipo de coisa é do campo dele mesmo né aquela história que você mata a cobra quando você não consegue matar a cobra você eu peço para o Marcelo de cico ou para alguém aí que entende bastante do assunto ajudar a gente né e de fato ele ajudou aí falando sobre isso inclusive um salve para o Marcelo e realmente é o que a gente vê né trajetórias bem diferentes ou seja isso que a gente tá vendo de vários asteroides passando ao mesmo tempo quase né aqui quase alguns no mesmo dia né é uma grande loteria cósmica uma grande coincidência eu só espero que essa loteria não traga algum né Cris em rota de colisão com a terra já trouxe um agora nas Filipinas né no dia 4 teve teve colisão deixei no card para vocês é o tipo de loteria que ninguém quer ser sorteado é espero que não aconteça novamente de qualquer forma pessoal de olho no céu assim como teve esse das Filipinas e assim como tá tendo vários asteroides aí sei lá talvez ele esteja numa restaurante orbital não seja seria só um palpite mesmo mas assim como a gente tá descobrindo vários pode ter mais por aí como eu disse igual o das Filipinas você você tem algum palpite sobre o que que pode ser isso você que tá assistindo a gente porque que será que tem tanto asteroide fazendo rasante sendo que parece que eles não tem familiaridade nenhum com o outro ainda não tem parentesco nenhum não parecem ter vindo de um mesmo objeto comenta aqui embaixo para gente saber e pessoal fiquem ligados tá porque agora como eu disse dia 16 de setembro a gente vai ter um grande rasante com asteroide 350 metros e pode ter na maior na estimativa mais otimista ou pessimista depende do ponto de vista pode ter até meio quilômetro de diâmetro não não é todo dia que a gente tem uma coisa dessa nem é todo ano do ano que a gente tem um asteroide como esse é uma raridade grande vai fazer rasante com a terra teremos Live link Zinho dessa Live no box já corre lá já deixa o like já tive a notificação e já deixa um comentário no bate-papo porque a gente vai estar ao vivo tá certo então basicamente é isso de olho nos asteroides rasantes que são descobertos em cima da hora e até a próxima fui tchau tchau